E tem alerta de chuva para esta quinta-feira na cidade de Manhã Sul. A Defesa Civil alerta para um grande volume de chuva com ventos intensos, descargas elétricas, queda de galhos, de árvores e alagamentos. Esse aviso é válido para hoje e para amanhã. Pessoal de Manhã Sul, pessoal da região da Zona da Mata, então sempre mantendo-se precavido ao máximo para não ter problema. Por que, gente? É uma área que é monitorada, é uma área que a gente conhece bastante, a região mais amorrada também, na região de Manhã Sul, Manhã Mirim. Então, sempre muito cuidado. E o mesmo lembrete que eu fiz agora há pouco, não enfrenta as forças da natureza de forma alguma, tá bom?